Bomsoir. Olá, meus amigos. Eu só não estou conseguindo entrar aqui no... Tudo o mundo é bem? Já tem bastante gente aqui no YouTube. Na Facebook, Maria Augusta, bomsoir. Camila, me ajuda aqui. No Instagram, entrou como foto. E alô, quem pode me ajudar aqui para ter uma do Instagram também está assistindo. Ah, Maria Augusta, Canas Vieiras, Bahia. Savá? Aqui a turma da Mayra, bomsoir. Deise, Joana, Vera. Tem Elizabeth, sou aluna QFF. Elizabeth, savá? E aí, eu preciso... Camila, me ajuda aqui no Instagram. E entrou como foto. Tem que ir ao vivo no Stories. Então, vamos ver se eu consigo aqui. Peraí, gente. Como eu estou sozinha hoje, eu não estou acostumada. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Ao vivo só tem vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Assim, a turma do Instagram também participa, né? Vamos ver se eu consigo. Quem pode me ajudar aí? Quem está entrando mais? Ixi, não estou conseguindo. Como eu estou sozinha, quem pode me ajudar aí com o Instagram? Lá de que ter, o Ixi, é lá de que ter. Vanaíba, salve, Vanderlei, bomsoir. Sílvia, savá? Vamos ver se agora eu consigo. Porque aqui está dando... Ah, agora vai. Ah, ui. Bonsoir. Bonsoir, turma do Instagram. Agora eu consegui. Eu entendo os meus alunos quando eles falam que é muita tecnologia, é muita coisa. Para a gente administrar, realmente. Cada hora é uma coisa. E como eu estou sempre com a ajuda de gente aqui da minha filha me ajudando, ela sabe toda a parte de tecnologia. Denise, salve. Vamos lá, gente. Agora eu estou meu vivo também. Salve, Fatinha. Amaraia. Cosmopolitã. Bonjour. Jandinha. Salve. Ah, está entrando um monte de gente agora. Para a pessoa que não conseguia entrar, também ia ficar brava comigo. Vamos ver aqui, ó. Vanderlei, bomsoir. Silvia, salve. Maraísa. Maraísa. La dicter, Maraísa. Eu juro isso. Bonsoir, Nathalie. Não, você não chegou muito tarde, não. Vamos começar agora, Nathalie. Vamos lá. Quer ele problema? Não, Sônia. Agora já está tudo resolvido. Salve, Silvia. E a turma aqui? Denise, bonsoir. Giuseppe. Salve, de Paris. Salve. Juliano. Salve, Juliano. Bonsoir. Ah, tem bastante gente. Estão animados com o editado? Bonsoir, Fatinha. A Aline está falando. Eu não faço a mínima ideia como falar francês. Então, assiste as minhas aulas que você vai aprender. Ó, a Jandinha já são meia-noite. De onde você está falando, Jandinha? Salve, Sandra. Silvia, Osório, Rosa. Ó, a Jandinha está falando. Não sabia nem falar. Salve, está vendo? Agora eu já entendo um pouco. Très bien. Super. Salve, Rosa Pita. Salve, Juliano. Bonsoir. José Lisboa. Salve. Edmundo, salve. Ah, a Marisa está falando que ela é em la dictée. Quem mais? Dom Gala. Ou é Dom Gala? Como on dit ça? Bonsoir, Edmundo. Margot. Margarete. A Margarete já tinha inibição total. E não pode ter inibição, né? Tem que entrar de cabeça. Ó. Ó, o Giuseppe está falando que é meia-noitinha em Paris. Então, vamos lá. Antes que eu esqueça, hein? Não se esqueçam. Quem é a primeira vez? Hashtag primeira vez QFF. Quem está sempre aqui assistindo a gente? Hashtag sou fiel QFF. Ou quem é aluno? Hashtag sou aluno QFF. D'acord? A Vânia, ela fez o curso, mas ela precisa de conversação. A Margarete está falando que tem inibição total. Não pode, Margarete. Tem que falar. Não pode ter inibição. Mesmo que erre, não tem problema. Vânia, faz mais de cinco anos que eu fiz. Então, Vânia, vamos lá, Vânia. Salut, Raimundo. Ça va, Raimundo? Très bien. Ó, Filipe Nantes. Bisous. Te adoro. Aprendo muito com você. Merci. Te pardon. Bonsoir, Paulo. Ah, Paulo. Salut, Paulo. Ça va? A Maraísa, eu sou fiel. A Vânia, a primeira vez. Vânia, se é a primeira vez, já vai pegar um ditado, hein, Vânia? Margarete, primeira vez, mas meu marido é seu fã. Merci. Ana Lúcia, sou fiel. Josiane, primeira vez. Estou feliz. Mó, o si. Bom, são a bisu de Curitiba da Sueli. Sônia, primeira vez. A Natália, sempre quando eu tenho... Eu tento pronunciar o R, o som sai meio que faz como se tivesse arranhado. Mas é isso mesmo, arranha mesmo. Aqui, deixa eu ver, gente. O Rony Rego entrou. Castro Rangel entrou. A Mayraia, primeira vez. O Rodrigo, salut, Rodrigo. Gente, se teve alguém que eu não dei boa noite, desculpa, eu que estou com três respostas aqui, hein, hoje. A Lena, salut, Juliano. Juliano é a primeira vez, também. Très bien. E aí, gente, estão animados para... Quem que participou da maratona essa semana passada? Quem que fez a maratona aí? Quem que é a primeira vez? Rodrigo, salut, Pires. Sou fiel. Très bien, Pires. Merci. Slavins entrou. Esther. Très bien. Muita gente entrando. A Maria Augusta, sou fiel. Merci. Quem mais? A Margot, primeira vez. Débora, primeira vez. A Silvana, sou aluna. Salut, bienvenue, Silvana. Ça va? O Wagner. Je suis étudiant, que é FFUI. Adan, jefecourt de conversación, Apucarana Paraná. Yara, sou aluna, que é FFUI. Cleiton, primeira vez. Lindalba, salut. Edmundo, terceira vez que ele participa. Max, primeira vez. Mas eu te vejo faz tempo. Merci. Ele me acompanha. A Josiane, a Josiane, te acompanha no YouTube, mas nunca online. Eu só vejo os vídeos das aulas. José Lisboa. Merci, José Lisboa. Ele disse que já se supera. Já aprendi beaucoup avec vous. Merci. Très bien. Muita gente. Então, quem que participou da maratona, tá com material aí, que já estudou para o ditado. Ó, a Vanessa entrou. Salut. A Rosa é aluna. Pereira. A Bela. Ana Cristina. Bucu de Jean. Très bien. Super. Deixa eu ver aqui o Facebook. José. Ando bem corrido. Agora chegou a hora de testar aqui em Paris. Merci, merci. Très bien. Vamos lá. O Paulo. Salut. Je fais la maratona de Française. D'accord. Je vais tomber la corrección de dialogue de demanda. D'accord, Paulo? Eu sempre estou aqui. Sobre merci, Nathalie. Samuel. Salut. Então, ó. Pra quem não sabe, quem já me acompanha, tá sabendo. Raquel. Salut, Raquel. Terezinha. Salut, Terezinha. Terezinha. Vanessa. Salut, Maria Lúcia Oliveira. Pereira. Darlan. Bonsoir. Merci. Nossa, é muita gente. Não dá nem tempo de falar, né? Só respondendo aqui. Que legal. Muito contente de todo mundo que está participando. Ó. Linda Alba. Jefela Maratona. Si. Então, a Linda Alba está preparada para o ditado, né? Oui, mais c'est vrai, Raimundo. Beaucoup déjà, non? C'est vrai. C'est vrai. Pode ser que eu vi que é preciso dar muito. Ah, oui, non. Pra aprender qualquer língua, né? A gente tem que estar sempre estudando, aprendendo. Até hoje tem coisa que eu aprendo. Palavras novas que eu aprendo. Terezinha. Valéry. Bonsoir. Fran entrou. Oui, Ana Paula. Merci, Ana Paula. Então, pra quem participou da maratona, eu dei dois diálogos na maratona. Eu mostrei como vocês podem fazer pra estudar francês, né? Tendo um diálogo com a tradução, né? E nós vamos pegar esses dois diálogos que vocês tiveram lá e nós vamos fazer ditado. Mas não valeu lá. Olha aí, quem fez a maratona não valeu, né? Felipe, escuta aqui os franceses falarem au revoir. Então, avoir, non. Não. Avoir é o verbo. Porque eles falam assim, ó. Au revoir. Au revoir. Eles emendam tudo, mas eles falam au revoir. E avoir é o verbo ter, tá? Marion, salut Marion. Pronta, Marion? Bruno, salut. Madalena. Virian. Ronaldo. Salut. Então, assim, ó. Pra quem fez a maratona, tá sabendo que essa semana nós temos as matrículas pra nova turma do curso online do Quero Falar Francês. Então, quem já conhece, meus alunos conhecem como que é. Matheus, salut, Matheus, Meire, Joelma, Valery, bonsoir. Salut, Leandra. Leandra parla de Portugal. E pra quem não conhece, o curso é o básico e o intermediário. São seis meses de aula, né? Ao todo, vocês têm 244 aulas durante esses seis meses, com aulas ao vivo, a cada 15 dias, em dois horários, pra quem mora fora, né? Pra quem mora na Europa. Tem gente aí falando que é meia-noite agora, ó, lá em Paris, né, Giuseppe? E, então, o nosso curso vai estar, a turma vai estar começando agora, semana que vem. Nós vamos ter a nossa primeira aula, o vivo aula de apresentação, d'acord? O Adam pergunta, a prof, tu habites où? Je suis prêt. Merci, Nathalie. Adam, j'habite à Campinas, São Paulo, d'acord? A Madalena tem 60 anos, será que é? Oui, bien sûr que oui, Madalena. Claro que aprende. Eu tenho aluno de 60, 70, tem uma senhora de 80 anos agora fazendo o curso, hein? É só, só sentar e estudar, ouvir, vai aprender tranquilo. Ana entrou, Michele, Mouswed, Mouswed, não? Très bien. Ah lá, Nathalie tá falando com toda certeza, senhora Madalena. Ah, ela tá respondendo pra você. Marilda, salut Marilda, ça va? Non est une autre. Olha, Silvia, aprende sim, Madalena. Eu também pensava que não conseguia, está sendo ótimo o curso, quero falar francês. Merci, Silvia. Merci. Josiane, é verdade, Felipe. Trabalho numa loja aqui em Portugal e tem muitos francês aqui. E na despedida eu falo, avoir o que eu entendo. Não, presta atenção, hein? Avoir e au revoir. Au revoir, que eles emendam tudo. Então, vocês me contam se vocês observaram a diferença, tá? Ok? E aí, Patrícia, Salir. E agora, vamos começar nosso ditado, gente? Depois eu dou mais detalhes, quem quiser mais detalhes sobre o curso, eu vou estar falando também pra vocês dos detalhes sobre o curso. E ó, aqui estão meus alunos aí participando, falando que aprende sim, hein? Não, a idade não é problema, gente. O negócio é força de vontade, a gente não pode parar, hein? Não pode parar. Então, olha, para o ditado, e a turma aqui do Insta vai ter que, vai ver ao contrário, porque como eu tô sozinha, a câmera tá voltada pra mim. Então, vocês vão ver em espelho, tá bom? Mas dá pra entender, porque aqui é só você... Como eu vou falar os pontos do ditado, como assim, parágrafo, ponto, vírgula, ponto de exclamação, então, olha, eu vou mostrar pra vocês, e quando a gente dá um ditado, a gente tem que tá indicando se é um parágrafo, parágrafo que vai começar, se na frase tem uma vírgula, né? Então, ó, vocês têm aqui, ó, paragrafo, então quando eu falar paragrafo é que vai começar a frase, virgulha, é vírgula, ponto de exclamação, é o ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto de interrogação, é ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação, são os três pontinhos, né, que a gente tem, ponto de interrogação e ponto final, ponto final, tá bom? Que é o ponto final, certo? Então, vamos começar? Vamos lá? Ó, todo mundo aqui, o I, todo mundo lá incentivando a Madalena a entrar, né? Sim, meus amigos. E aqui tem as informações, a gente tá postando pra vocês as informações do curso também, Paulo, salut, ça va? O Breno, linguagem do amor, très bien, Paulo. E aqui, olha, o Masuedi, desculpa, não pode assistir as aulas, é porque é bem na hora do meu trabalho, isso é dommage, mas tudo fica gravado, tá bom? E aí você pode assistir depois, fica no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então, vamos começar o ditado? Então, como vocês viram lá na maratona, é um diálogo. Então, eu vou ler uma frase, a primeira frase, leio de uma vez, depois eu dito a frase com a pontuação, tá cor? Vocês preferem que eu leia o ditado, que eu leia... Vamos fazer o seguinte, eu vou ler todo o diálogo primeiro, pra vocês que já estão sabendo um pouco de francês, já indo entendendo o que se trata, depois a gente vai frase por frase, ok? Todo mundo tá com caneta aí, papel? Aham. A turma tá discutindo ainda sobre o revoar. A Maíra tá perguntando se a maratona também tá disponível. Ainda tá disponível sim, porque teve umas pessoas que não conseguiram assistir. Então, nós abrimos novamente e até amanhã ela tá no ar, tá bom? Tá lá. Ok? Então, vamos lá. Ó, o primeiro diálogo, ele se chama Salut. Então, são três pessoas. O Arnaud, Marc e a Nathalie. D'acord? Então, o Arnaud começa. Salut, Marc. E o Marc responde. Salut, ça va? Arnaud. Oui, pas mal. E toi? Marc. Super. Voilà, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Tu n'es pas française? Nathalie. Non, je suis espagnole. Arnaud. Où tu habites? À Madrid? Non, j'habite à Barcelone. Arnaud. Tu as vacances à Tours? Non, je suis ici pour étudier avec Interjeune. Je reste quatre mois au lycée dans la classe de Marc. Arnaud. Tu as quel âge? Nathalie. J'ai dix-sept ans. Arnaud. Bravo! Tu parles bien français. Nathalie. Merci. Depois, o Arnaud. Au revoir. Au revoir. Salut, Marc. Nathalie et Marc, à plus. Vamos lá? Frase por frase, então? On commence. Então, vou dizer uma frase, eles vão pôr de uma embaixo da outra, d'accord? O título, le titre, salut, point d'exclamation. Salut, point d'exclamation. Marc. Salut, ça va? Então, salut, point d'exclamation. Ça va? Point d'interrogation. Depois, o Arnaud. Oui, virgule. Oui, virgule. Pas mal. Et toi? Pas mal. Et toi? Point d'interrogation. Oui, virgule. Pas mal. Et toi? Point d'interrogation. Aí, a resposta. Super! Point d'exclamation. Super! Point d'exclamation. Point d'interrogation. Voilà, Natalia. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Três pontinhos, né? Super! Point d'interrogation. Point d'interrogation. Voilà, Natalia. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Natalia. Point d'interrogation. Natalia. Point d'interrogation. Tu n'es pas française? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Point d'exclamation. Natalia. Point d'interrogation. Tu n'es pas française? Point d'interrogation. Gente, se tiver muito rápido, vocês falam, tá cor? Tem mais gente aqui que entrou no Facebook. Alors, a resposta da Natalia. Non, virgule. Non, virgule. Je suis espagnol. Point. Non, virgule. Je suis espagnol. Point. Non, virgule. Je suis espagnol. Point. Outra frase. Duarno. Où tu habites? Point d'interrogation. Où tu habites? Point d'interrogation. A Madrid? Point d'interrogation. Je répète. Então, eu vou repetir. Où tu habites? Point d'interrogation. A Madrid? A Madrid? Point d'interrogation. Aí, vocês têm a resposta... Tem a resposta da Nathalie. Nathalia. Non, virgule. J'habite a Barcelona. J'habite a Barcelona. Point. Non, virgule. J'habite a Barcelona. Point. Outra frase, do Arnaud. Tu es en vacances à tour? Point d'interrogation. Tu es en vacances à tour? Point d'interrogation. Agora, a resposta da Nathalia. Essa resposta é mais comprida. Ela é mais longa, né? Então, vamos lá. Non, point. Non, point. Je suis ici pour étudier, virgule. Je suis ici pour étudier, virgule. Non, point. Je suis ici pour étudier, virgule. Avec, intergène. Avec, intergène. Point. Je suis ici pour étudier, virgule. Avec, intergène. Point. Aí, continua na mesma linha, tá? Je reste 4 mois au lycée. Je reste 4 mois au lycée, virgule. Je reste 4 mois au lycée, virgule. Dans la classe de Marc, point. Dans la classe de Marc, point. Então, vou ler mais uma vez essa frase inteira, tá bom? Porque se alguém perdeu alguma palavra aí. Olha, non, point. Je suis ici pour étudier, virgule. Avec, intergène. Point. Je reste 4 mois au lycée, virgule. Dans la classe de Marc, point. Vou continuar, hein? Agora é a outra frase do Arnaud. Ti-à, qu'est-l'âge? Pointe d'interrogation. Ti-à, qu'est-l'âge? Pointe d'interrogation. Ti-à, qu'est-l'âge? Pointe d'interrogation. Agora a resposta da Nathalie. J'ai 17 ans, point. J'ai 17 ans, point. Então, Nathalie responde. J'ai 17 ans, point. Agora a frase do Arnaud. Bravo, point d'exclamation. Bravo, point d'exclamation. Tu parles bien français. Point d'exclamation. Tu parles bien français. Point d'exclamation. Encore une fois, mais uma vez. Bravo, point d'exclamation. Tu parles bien français. Point d'exclamation. Agora a resposta da Nathalie. Merci, point de suspension. Merci, point de suspension. Agora a frase do Arnaud. Au revoir, point. Au revoir, point. Salut, Marc. Point d'exclamation. Au revoir, point. Salut, Marc. Point d'exclamation. Aí agora vem a resposta da Nathalie e do Marc. A plus, point d'exclamation. A plus, point d'exclamation. Ça va? Então, terminamos o primeiro ditado. E aí? Conseguiram fazer? O que vocês acharam? Como vou corrigir? Marion, como você vai corrigir, Marion? Marion, tem na maratona, tem o ditado, Marion. Mas a gente pode mandar pra você. Ah, olha aqui. A Patrícia já tá escrevendo aqui pra mim. Salut, salut, ça va. Oui, pa, mal. Tu é minha, Patrícia. Ela já tá mandando pra eu corrigir aqui. Essa é boa, né? Meu Deus, minha net está ruim. Ah, cê é domage, Pires. Merci pour votre report. D'ailleurs, Adèle. Yonala, yola, ça va? E agora? Animados pro outro? Ah, Elisabeth achou que c'est facile. Très bien. O outro também é fácil, Elisabeth. Só que daí eu escrevi algumas frases depois que essas frases não estão no diálogo. São frases que eu escolhi separadas nos diálogos da maratona. Pra complicar um pouquinho, né? Aí, essas frases depois eu vou estar pondo na bio do Instagram, no descritivo do YouTube e no Facebook também, tá bom? Pra vocês poderem... Ó, a Giuseppe também achou facília. Très bien. Essa é facília. É que tem um monte de gente tentando a primeira vez, né? Então, olha. Segundo diálogo. Se chama Ilé Sampá. Ilé Sampá. Então, eu vou ler primeiro o diálogo, depois eu vou ditar, tá bom? Ah, olha. Eu quero falar, Maria Isa, mandamos sim. Escreve pra nós. Isso, ó. Tá dando aqui o suporte. Quem quiser o ditado, pode escrever pra suporte, arroba, querofalarfrancês, ponto com, ponto BR, que nós enviamos pra vocês o PDF, tá bom? Então, suporte, arroba, querofalarfrancês, ponto com, ponto BR. D'accord? Très bien. Então, vamos lá. Ilé Sampá. Vamos começar. Ilé Sampá. Como ele se apelha? Arnaud. Ilá quel age? Ilá 18 ans. Il travaille? Non, il ne travaille pas. Il va au lycée, lui aussi. Au lycée Grandmont, comme toi? Oui, comme moi et comme toi. Mais lui, il est dans une autre classe. Tá bom? Ah, e Onna tá dizendo que é très facile pour elle aussi. D'accord. Vamos continuar no facinho, tá? Então, ó, vamos lá. Ilé Sampá. Então, é a continuação do diálogo dos dois, né? A Nathalie fala. Ilé Sampá, point. Ilé Sampá, point. Comment il s'appelle? Point d'interrogation. Ilé Sampá, point. Comment il s'appelle? Point d'interrogation. O Marc répond. Então, a resposta do Marc, Arnaud. Arnaud. Então, ele se chama, né? Arnaud. La question de Nathalie, a pergunta de Nathalie. Ilé Sampá, point d'interrogation. Ilé Sampá, point d'interrogation. Ilé Sampá, point d'interrogation. Marc. Ilé Sampá, point d'interrogation. Il a 18 ans. Il la quel age? Point d'interrogation. Il a 18 ans, point. A outra pergunta da Nathalie. Il travaille? Point d'interrogation. Il travaille? Point d'interrogation. Para quem achou o primeiro fácil, isso vai ser mais fácil ainda. A resposta. Não, virgule. Il ne travaille pas. Point. Não, virgule. Il ne travaille pas. Point. Não, virgule. Il ne travaille pas. Point. Il va au lycée. Virgule. Il va au lycée. Virgule. Lui aussi. Point d'exclamation. Il va au lycée. Virgule. Lui aussi. Point d'exclamation. Non, virgule. Il ne travaille pas. Point. Il va au lycée. Virgule. Lui aussi. Point d'exclamation. Il vient la phrase de Nathalie. Au lycée. Grandmont. Virgule. Au lycée. Grandmont. Virgule. Comme toi. Point d'interrogation. Comme toi. Point d'interrogation. Je répète. Au lycée. Grandmont. Virgule. Comme toi. Point d'interrogation. La réponse de Marc. La réponse de Marc. Oui, virgule. Comme moi. Oui, virgule. Comme moi. Et comme toi. Point d'exclamation. Et comme toi. Point d'exclamation. Oui, virgule. Comme moi. Et comme toi. Point d'exclamation. Mais lui. Virgule. Mais lui. Virgule. Il est dans une autre classe. Mais lui. Virgule. Il est dans une autre classe. Mais lui. Virgule. Il est dans une autre classe. Point. Point final. Et alors. Demain, il faut être facile, né? A Josiane, très facile, très facile. Deux pontos. É. Deux points. Deux points. Tá? Agora, eu escrevi aqui pra vocês três frases. Agora sim, olha. Numa frase, tem verbos no presente. Na segunda, são verbos no passé, composer. Atenção à la corps. E a última, tem umas palavrinhas mais difíceis pra vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Facile aussi, Elizabeth. Oui, très facile. Olha, aqui, Adam. Você vai deixar disponível? Sim, eu vou deixar gravado no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tá bom? Adam. Então, olha. A primeira frase é assim, ó. Paul ne peut pas prendre le métro à cause des grèves. Paul ne peut pas prendre le métro à cause des grèves. Paul ne peut pas prendre le métro. Paul ne peut pas prendre le métro à cause des grèves. Paul. Por palavra que você não entendeu, Iona. Ah, Iona, il est dans une autre classe. Il est dans une autre classe. Então, eu répito a última frase, hein. Paul ne peut pas prendre le métro à cause des grèves. D'accord? Agora, a outra frase. Atenção aos acordos. Para ser composé, hein. Eu vou ler primeiramente a frase, tá? Anne est allée à la fête chez son amie Marie-Anne. Elle est arrivée en retard, car elle est sortie très tard de son travail. Tá bom? Anne est allée à la fête chez son amie Marie-Anne. Elle est allée à la fête chez son amie Marie-Anne. Anne est allée à la fête chez son amie Marie-Anne. Elle est allée à la fête chez son amie Marie-Anne. Elle est arrivée en retard. Elle est arrivée en retard. A gente aí também pode fazer liaison, né. A gente pode falar assim, ó. Elle est arrivée en retard. E que eu quis facilitar para vocês. E agora a última frase. Vamos a ela. Vamos lá. E ela gostou. E ela gostou dos acessórios. E ela gostou. Ela pense qu'il coûte... Mas ela pense qu'il coûte... Un peu cher. Mais ela pense qu'il coûte un peu cher. Pô, final. A Margarete tá perguntando se eu posso escrever as frases no quadro. Eu vou escrever uma pra vocês, tá? Senão é meio grandinha. Eu vou escrever aqui, tá no passé composé, pra ver se vocês conseguiram acertar os acordos. Tá bom? Peraí. Daí as outras vocês podem escrever pro suporte, que daí vocês recebem no e-mail. Eu vou escrever aqui. Ana... Ela é... Ela é... Chez sua namãe... Mariana... Ela é... Ela é... Não esqueçam dos acentos, hein, gente? De som... Travail. Voila. Lembrem que vocês estão escrevendo verbos que são o passé composé com a ética. Tem que fazer acordo em todos, hein? D'accord? Agora, quem não conhece ainda o passé composé, já vai se inteirando aí do passé composé. Ah, Silvana pediu pra falar a última frase em português. Eu vou falar pra vocês a última frase. Pode repetir a última frase? Ó, o Romar que tá achando que podia ser um pouquinho mais difícil. D'accord? A próxima vez vai ser bem difícil, hein? Ó, a frase que eu falei por último. Juli regarde une vitrine et elle a aimé les accessoires qui y sont, mais elle pense qu'il coûte un peu cher. Então, vamos lá. Tradução. Ah, Maraís, eu acertei. Très bien, Maraís, super. Dix sur dix. Très bien. Ó, é... A tradução da frase. Juli olha uma vitrine e ela gostou... Ela gostou dos acessórios que estão lá. Qui y sont. Mas, ela pensa que eles custam um pouco caro. Tá? Essa é a tradução. D'accord? Não se esqueça que nem sempre dá pra traduzir ao pé da letra as coisas de francês pro português. Certo? Ah, mostra de novo a frase. D'accord, Marion? Voila. Marion, vocês viram? Você viu o passé composé? Marion, não pode errar. Tá lá? Ah, a Margarete falou que ela tá boiando muito, que ela tá começando. Não tem importância, é assim mesmo. Você já vai conhecendo. Certo, Marion? Tá lá? Très bien. Está atingindo todos os níveis. Super. Merci, Giuseppe. Eu compreendi tudo. Ah, que bom, Madja. Olha, o Giuseppe achou que a última já complicou um pouquinho, né? É. Ditado em francês tem muita pegadinha. É que eu não quis dificultar pra vocês, né? Mas como tem muita palavra que tem o mesmo som, aí tem que prestar muita atenção, às vezes, dependendo do ditado, né? Certo? E aí? Gostaram do ditado de hoje? Então, não se esqueçam, hein, gente. Ainda quem não conseguiu assistir a maratona, tá no ar ainda, até amanhã. Certo? Lá também tem todas as explicações. Pra nova turma do curso online Quero Falar Francês. Tem os valores. Tem a metodologia. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Tudo mundo super, super. Maraísa, já amei. Merci, professora. De rien, Maraísa. Maraísa, a próxima vez eu faço o mais difícil, tá? Quem mais? Ah, lá. A sua esqueceu de fazer o acordo do sorti. Tem que lembrar, hein? E o problema é que na hora você tem que pensar, porque não muda o som, é o mesmo, né? Merci, Nadia. Ah, Paulo tá falando de Lyon. Salut, Paulo. Ça va? Patrícia, super. Ó, aqui a gente tá colocando pra vocês as informações sobre o curso do Quero Falar Francês. Quem tiver interesse. Ah, olha, a Rosa falou. Os dois primeiros eu consegui, mas o outro mais ou menos. Très bien. Gustavo. Merci, Gustavo. Ele adora minhas aulas. Que bom, fico contente. Gémbião, oci, a Elisabeth. Ó, a Silvana. Professora, sinto falta de diabos. Ler, sei bem, mas falar é o que pega. É, mas não pode ficar com vergonha de falar, não. Tem que falar. Jesus, a Jane, muitas dúvidas. Pra ser composta é difícil. É, mas você tem que ler bastante, praticar bastante. Precisa gravar todos os participos passados. Precisa ficar com ele na ponta da língua. Na hora de usar, tá tudo ali. Tá? Quem mais? Você vai deixar no WhatsApp também? No WhatsApp? Sim. No WhatsApp? Ou qual no WhatsApp? A Fatinha, ela entendeu, mas ela acha que não escreveu direito. Por que no WhatsApp? No WhatsApp que vocês escrevem pra gente, posso ver de pôr também, tá? O que mais? Aqui nós estamos pondo as informações do curso, pra quem tiver interesse. A turma tá muito legal. Próxima turma. Certo? Tré bien. Olha, a Iona, falar é o pior. É. Então, no nosso curso a gente pratica. Cada 15 dias tem aula ao vivo pra turma praticar. E aí todo mundo fala. Não tem jeito. Todo mundo fala. É muito divertido, né, Marion? Tá sempre todo mundo praticando. E tirando dúvidas, né? A Patrícia é super. Você sabe, meus amigos. E aí, só queria falar pra vocês, quem quiser pegar informações do curso, a gente dá garantia de 30 dias pra pessoa experimentar o curso. Caso ela não tenha interesse, ela não tenha gostado, ela pode pedir o cancelamento. Ok? Isso é uma garantia que nós damos pra todo mundo. Certo? Mas, a grande maioria... Continua, né? Tré bien. E a gente também tem várias formas de pagamento, viu, gente? Pelo cartão de crédito, em até 12 vezes. A vista com desconto. E também tem a possibilidade de pagar em boleto bancário. Ok? Ah, a Rosa tá aprendendo bastante. Mas, foi fantástica a aula. Mas, cá em Portugal, já é tarde. Sim, tem minha aluna aqui, que também mora em Portugal, a Leandra. Ela faz aula de lá. É tarde mesmo, né, Leandra? Tré bien. Ah, o Giuseppe tá dando uma dica pra vocês aqui. Quando chega aqui na França, é que vamos saber realmente o que sabemos ou não sabemos. Dei uma risadinha. Mas, preparem-se bem no Brasil. Tré bien. A Patrícia. Bisou, meus amigas. Bom dia, velho e inglês. Bom dia, Tulemon. Bom dia, Patrícia. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela presença. Ok? Muito legal. Gosto muito da interação de todo mundo. Ó, a Silvana está no curso intermediário, mas eu não participei desse grupo. Ah, então, vamos lá. Vamos lá. Vim participar. Ó, o Adam, sou o Adam Werner no Instagram e Face. Tré bien. A Marion tá falando que ela tá adorando o curso. Merci, Marion. Você sabe, meus amigas, agradeço a presença de todos vocês por mais essa aula ao vivo. É muito gostoso. Não se esqueça, toda quinta-feira tem coisa nova no YouTube pra vocês. No Facebook, no Insta, tá? E a gente se comunica, né? Até a próxima aula ao vivo. Bonsoir, Yona. Au revoir. Você gostou? Que bom. Fico feliz. Tré bien, meus amigas. Bisous a tout le monde. Bonne soirée. Bonne nuit à vous de Lyon, Paris, Portugal. D'accord? Au revoir. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada